Esta é a TV Grapeona. Curta a nossa página e nos acompanhe no YouTube. Um atropelamento em Barcelona está sendo tratado como ataque terrorista pela polícia. Pelo menos duas pessoas teriam morrido no incidente que aconteceu nesta sexta, dia 17 de agosto de 2017, na Avenida Las Ramblas, uma das áreas mais movimentadas e turísticas da cidade, que liga a Praça da Catalunha ao Porto Velho. Segundo testemunhas, uma van branca subiu a calçada central e atingiu pedestres. Os feridos estão recebendo atendimento médico no local. Segundo o jornal espanhol El Paz, o motorista fugiu a pé e ainda está sendo caçado pela polícia, que pediu para as pessoas evitarem a área. As estações de metrô e de trem mais próximas foram fechadas, a mando do serviço de emergência. Temos, também, a informação da imprensa local de que dois homens armados entraram num restaurante na região do atropelamento. Ainda não se sabe se o motorista da van é um desses homens armados e se tem, ou não, refém envolvido. TV Grappiunan, direto da redação. TV Grappiunan. TV Grappiunan. TV Grappiunan. TV Grappiunan. Obrigada.